Sempre tem um Não chegou Viva a dizer bem Mas sempre tem um moral Instincou F-250 Aurora Isso é Bebosh Esquece Mas sempre tem um moral Instincou o assunto Só na verdade eu não vacilo Porque você sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É me precisar se sentar B.J. Luiz de Best Bora Truva Mas sempre tem um moral Instincou o assunto Só na verdade eu não vacilo Porque você sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas sempre tem um moral Instincou o assunto Só na verdade eu não vacilo Porque você sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Você tem um moral Ela dá bom dia em frente ao espelho Tem um sorriso doce diferenciado Dá aquela jogada no cabelo E mete aquela roupa no corpo colado E quando ela amara Todo mundo para Olhando aquele trêsão Eu fico imaginando O que ela deve fazer Docentos e cinquenta aurora Isso é beboche Esquece Ah, essa morena Com esse copão Mostrando o decote Ela rouba a cena Ah, ela provoca Faz aquele stories Da agenda da Pax Sabe quem é gostosa Ah, essa morena Com esse copão Mostrando o decote Ela rouba a cena Ah, ela provoca Faz aquele stories Se a agenda da Pax Sabe quem é gostosa Ela sabe provocar Ah, ah E ela sabe provocar Ah, ah, ah Ela provoca demais Vem demais Chama assim meus meninos Pensa na morena, viu? Vem na pressa Assim ela chama, vai E quando ela malha Todo mundo vai Olhando aquele trêsão Eu fico imaginando O que ela deve fazer No colchão Beijing Luis the best Bora a truva Ah, essa morena Com esse copão Mostrando o decote Ela rouba a cena Ah, ela provoca Faz aquele stories A agenda da Pax Sabe quem é gostosa Ah, essa morena Com esse copão Mostrando o decote Ela rouba a cena Ah, ela provoca Faz aquele stories A agenda da Pax Sabe quem é gostosa Ela sabe provocar E ela sabe provocar Ah, ela provoca Faz aquele stories A agenda da Pax Sabe quem é gostosa Ai, bebê Amor, né? Acesso! Então você gosta de rua, né? Tá bom Eita, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa Acabou Porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida A gente que gosta De papai É de 250 auroras Isso é demócio Esquece Já vi que cê gosta Tanto de rua Pega as suas coisas Lá Pega as suas coisas Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menos Aqui em casa Já vi que cê gosta Tanto de rua Pega as suas coisas E lás Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menos Aqui em casa Já vi que cê gosta Faz mentira que cê fala Calou, ou que a língua tem culpa Travou, ou que você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim, será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas eu fei de tudo aí E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e casa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e casa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e casa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e casa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E faz mentira E faz mentira que isso é falar � neubs aqui em casa Não so fiquem itas E faz mentira que isso é sei No arroz Ah, não so fiquem itas Croquete número, mas não esqueço o seu, um desvio, um 5KM pra não passar a ir na frente. F-250 Aurora, isso é deboche, esquece. 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 F-250 Aurora, isso é deboche. F-250 Aurora, isso é deboche, esquece. F-250 Aurora, isso é deboche, esquece. F-250 Aurora, isso é deboche. 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 F-250 Aurora, isso é deboche, esquece. F-250 Aurora, isso é deboche. 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 Não sei se eu tô solteira Outra língua dentro da minha boca Desce a roupa e fala vai Depois do que cê fez Não sei se eu tô solteira mais Depois do que cê fez Não sei se eu tô solteira Teve tudo, quase que teve Te amo naquele ai 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 Depois do que cê fez Não sei se eu tô solteira mais Depois do que cê fez Não sei se eu tô solteira mais Depois do que cê fez Não sei se eu tô solteira mais Para Imbaraíza! Festival sertanejo E eu no camarote A boca mais linda Virando ginoclore Falei e aí? Tá afim de beijar Mais doida que eu Respondeu Só se for agora No outro dia eu vim embora Tô na minha cidade agora É de 250 Aurora Isso é de voz Esquece! Eu já caí na cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois O meia dois Não chama Ô saudade Da morena de Goiânia Dois copos Um beijo Um mão na nuca Eu já caí na cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois O meia dois Não chama Tô saudade Da morena De Goiânia Tá com saudade A ruiva E a morena Deram trabalho No meia dois Se eu pudesse dar um conselho Pra vocês Caiu num golpe E o tio Morena Aqui de Goiânia Festival Sertanejo E eu no camarote Na boca Mais linda Virando Gin no gole Falei E aí Tá sim De beijar Mas sois do que eu Respondeu Só estou agora Outro dia Eu vim morar Tô na minha cidade agora Com contato Errado Sem ele Me segue Se volta Beijo Pois copo um beijo Mal na nuca Eu já caí na cama Minha mão vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois E o meia dois Não chama Tô saudade Do moreno De Goiânia Pois copo um beijo Mal na nuca Eu já caí na cama Minha mão vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois E o meia dois Não chama Tô saudade Da morena De Goiânia Tô saudade Da morena De Goiânia Tô saudade Coincidência demais Pode ser que eu fiz errado Em te deixar saber Que eu sinto falta E esse é o meu maior problema No momento Ninguém vai dar valor Pra quem tá mendigando o sentimento Sempre fica no Vamos marcar E eu entro no banho Enquanto eu tô me arrumando Chega a mensagem sul Duzentos e cinquenta Aurora Isso é deboche Esquece O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência Trebalada na cidade Na mesma hora Troca de prioridade O problema é que Qualquer coisa Vem antes de mim Coincidência Trebalada na cidade Na mesma hora Troca de prioridade De hoje passa pra amanhã De amanhã passa pra semana Que vem E nunca vem E nunca vem Vem Gustavinho Ela não vem, mas cê vem Sentimento, Gustaveira Sempre fica no Ramo marcar E eu entro no Banho Enquanto eu tô me arrumando Chega a mensagem Sua Com o mesmo Infeliz Que a mesa Estou Pra cima De vez Bora Trovar O problema é que Qualquer coisa Vem antes de mim Coincidência Trebalada na cidade Na mesma hora Troca de prioridade O problema é que Qualquer coisa Vem antes de mim Coincidência Trebalada na cidade Na mesma hora Troca de prioridade Beleza Beleza De hoje passa pra amanhã De amanhã passa pra semana Que vem E nunca 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 vem É sério pra você Ela perdeu o medo do espelho Trocou o preto pelo vermelho E o principal se arrumou por dentro Fazia tempo que essa boca não via batom E ninguém tinha chance de sentir seu cheiro bom Eu já tô vendo ela em cima de um carro de som Moendo, dançando E os caras chegando F-250 Aurora Isso é deboche Esquece E pra mim Ter tudo no meio O som batendo E os graves balançando Seu cabelo E o copo cheio A superação dela veio E pra mim Fazia tempo que essa boca não via batom E ninguém tinha chance de sentir seu cheiro bom Eu já tô vendo ela em cima de um carro de som Moendo, dançando E os caras chegando O som batendo E os graves balançando Seu cabelo E o copo cheio A superação dela veio E pra mim Ter tudo no meio O som batendo E os graves balançando Seu cabelo E o copo cheio A superação dela veio E pra mim Ter tudo no meio Muito obrigado Fantaleza Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto E ele é rapido E ele é rapido Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei Vira noite Vira noite Vira copa Mal cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te Ligando mais Ninguém vai saber Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te Ligando mais Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo eu olhei sua foto E ele é rapido E ele é rapido B.J. Luiz The Best Bora truvar Cada foto minha Que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei Vira noite Vira copa Mal cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te Ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te Ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te Ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Tá quase vivo A gente terminou E usando de novo Será quem é mais egoísta Você que me beijar Você que me beijar sem freio Eu que te deixo Mexer na ferida Você que me tira a casquinha Eu que aproveito da sua malícia Onde você passa a língua Onde você passa a língua Nunca cicatriza Será quem é mais egoísta Murilo Lupe É pra lascar o coração Eu tinha que bater Eu tinha que bater no peito Eu que aproveito da sua malícia Onde você passa a língua Onde você passa a língua Nunca cicatriza Será quem é mais egoísta Murilo Lupe Muito barulho pra Mário Fernandes Fortaleza Muito obrigado Fortaleza Obrigado amigo Que pancada de música Obrigado mais uma vez Sem palavras pra te agradecer Bruno Rosa Leite Romano Cerveja e socorro Essa é pra sofrer Bora Hoje o dia teve 27 horas Na minha comanda uns 40x Na tentativa de diminuir A tristeza que foi Te ver feliz E o prejuízo do meu celular quebrado Não se compara ao meu coração Que tá solta a cor Celular sem tela e eu sem amor F-250 Aurora É que eu me abordo O amor da minha vida tá amando o outro Foi perdido em namoro e eu nunca pedindo Cerveja e socorro Cerveja e socorro Cerveja e socorro O amor da minha vida tá amando o outro Foi perdido em namoro e eu nunca pedindo Cerveja e socorro Cerveja e socorro E o prejuízo do meu celular quebrado Nem se compara ao meu coração Nem se compara ao meu coração Cerveja e socorro Cerveja e socorro Cerveja e socorro O amor da minha vida tá amando o outro Foi perdido em namoro e eu nunca pedindo Cerveja e socorro 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 Quem nunca terminou e não gostou do que achou na rua Foi pra cama com alguém tão ruim de cama sem noção nenhuma Deus pega fraco daqueles que o corpo nem sua É nessas horas que vai dar saudade do erro O mal do solteiro erra nos beijos Sabendo que tem a vida do você que faz direito É deboche Preguiça de conhecer gente nova Que tem que ensinar o que o meu corpo gosta É por isso que ainda pego o meu ex Ele sabe esparar na boca e arrepia na hora Preguiça de conhecer gente nova Ah, 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 ah Preguiça de conhecer gente nova Preguiça de conhecer gente nova Preguiça de conhecer gente nova Que tem que ensinar o que o meu corpo gosta É por isso que ainda pego o meu ex Ele sabe esparar na boca e arrepia na hora Preguiça de conhecer gente nova Preguiça de conhecer gente nova Que tem que ensinar o que o meu corpo gosta É por isso que ainda pego o meu ex Ele sabe esparar na boca e arrepia na hora Preguiça de conhecer gente nova Ah, 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 ah Preguiça de conhecer gente nova Ah, 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 ah Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio Ela me mantou na madrugada Quando ela tava, baby, desbocada Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas F-250 Aurora Isso é demote Esquece Eu encasguei no choro Na marcha Ao som de voz Sem nada, com nada A bicha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um anjo Se equivocada Eu indo pro trabalho E eu encasguei E eu encasguei no choro E eu encasguei no choro Na marcha E eu encasguei no choro Eu encasguei no choro Se a mulher A gente acabou Vai sabendo Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Comigo E eu encasguei no choro Oh Comigo Em jantar Na jantar Naquele restaurante Caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso podia ser bem melhor Comigo Tá no batidão! Existem dois tipos de pessoa numa ficada A que eu te amo junto e a que eu te amo separa A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão F-250 Aurora, isso é negócio, esquece Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela era só fazer Eu fui falar que amava A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não Beijing, Luiz the best Bora, Truva! Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Nosso tesão Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Oh 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 Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca será que existe Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto da pele espejar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto da pele espejar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Chega essa mão pra você Nós somos dois tristes E nunca será que existe E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto Tem assunto da pele e beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Solteiro Esses bares já não são os mesmos Eu também não sou Os amigos agora são outros Os de fé casou E eu que era o mais zoado, o mais chonado Foi o único que não vingou Olha o meu pezinho voltando pro bololô Olha a minha boca beijando quem não vejou Era pra eu estar chorando, mas não sou Eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô bem melhor Tô bem melhor Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô emendando os goró Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando o que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor T Vem mais solteiro, tu vem melhor Falta alguma coisa, eu sei que falta Eu já sei o que, acho que é você Medo, eu tô sentindo amor e medo Mas vou me arriscar, pagar pra ver Se tem alguém no mundo que não vale a pena evitar É você, e não tentar, já é perder F-250 Aurora, isso é deboche, esquece Invade o guarda-roupa com seus treks, com suas coisas, eu fico só com a cabeça Não tem problema se ficar a vida inteira E se apertar no jeito de troca de AP Pra caber, dois bebês, só não troco você por nada Eu não respondo pelas próximas ficadas Daqui a pouco você tem a chave da porta Daqui a pouco você invade o guarda-roupa com seus treks, com suas coisas, eu fico só com a cabeça Não tem problema se ficar a vida inteira E se apertar no jeito de troca de AP Pra caber, dois bebês, só não troco você por nada Se tem alguém no mundo que não vale a pena evitar É você, e não tentar, já é perder F-250 Aurora, isso é deboche, esquece Eu não respondo pelas próximas ficadas Daqui a pouco você tem a chave da porta Bora Truva Não tem problema se ficar a vida inteira E se apertar a gente troca de AP Pra caber, mas bebê Eu não troco você por nada Os beijos que eu neguei As derres que eu escrevi As noites que eu cheguei tarde E não tem explicação Cada vez que eu venci a discussão Tem mais de mil motivos pra ela soltar minha mão Aqui estou eu, enchendo o saco Eu já tô pra lá de chato E a paciência do garçom já esgotou F-250 Aurora Isso é demócio Esquece Cada conta do meu choro tem motivo Tem saudade em cada gole que eu vivo Culpa minha lá não tá comigo Só tô fazendo feio porque eu me lasquei o livro Cada conta do meu choro tem motivo Tem saudade em cada gole que eu vivo Culpa minha lá não tá comigo Só tô fazendo feio porque eu me lasquei o livro Quem aí já se lascou uma vez? É ruim demais, né? Aqui estou eu, enchendo o saco Eu já tô pra lá de chato E a paciência do garçom já esgotou Eu quebrei copo, chorei muito, valei o livro Já adorei o que já não passou Cada gota do meu choro tem motivo Tem saudade em cada gole que eu vivo Culpa minha lá não tá comigo Só tô fazendo feio porque eu me lasquei o livro Tem saudade em cada gole que eu vivo Culpa minha lá não tá comigo Só tô fazendo feio porque eu me lasquei o livro Aí é ruim Depois de uma festa Pergonada eu sou o que te resta Toda vez é assim Mas hoje você não vai ter o melhor de mim Toda vez Menos hoje Porque hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não desloro 250 aurora Isso é deboche Esquece Você sabe que ela tem um cabelão Que segura na minha mão E me chamar de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Quem cê terminou Hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou morar Por motivos de cê saber Você sabe que ela tem um cabelão Que segura na minha mão E me chamar de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Quem cê terminou Toda vez é assim Mas hoje cê não vai ter o melhor de mim Toda vez Menos hoje Porque hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou morar Por motivos de cê saber Cê sabe que ela tem um cabelão Segura na minha mão E me chamar de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Quem cê terminou Hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou morar Por motivos de cê saber Cê sabe que ela tem um cabelão Se segurar na minha mão E me chamar de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Quem cê terminou Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Quem cê terminou Se tinha uma lei decretada Que não voltava por nada Até cê esqueceu Que quando o assunto é eu Seu coração não tem palavras Cê tem que parar De arrumar essas confusões De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe que isso nunca vai acontecer Melhor cê desistir De desistir de mim Épico 250 Aurora Isso é deboche Esquece Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar trinta Cadeados no seu coração E quando eu chego Aperta cadeado E roupa no chão Senhoras e senhores Mari Fernandes Gustavo Lima É pra lascar o coração É pra lascar o coração Você tem que parar De arrumar essas confusões De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe que isso não vai acontecer Melhor cê desistir De desistir de mim Melhor cê desistir De desistir de mim Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu O Gustavo Lima Cê pode botar Trinta cadeados No seu coração Eu boto, eu boto Cuidado que eu boto E quando eu chego Aperta cadeado E roupa no chão Eu vou pra no chão É pra lascar o coração Fala comigo, bebê Mari Fernandes Uma salva de palmas, galera Mari Agora eu senti o clima de hit Que pancada Não foi não? Hoje Seu beijo não vai passar Da minha bochecha Hoje Meu corpo não vai ser Mas se eu fechar de cesta Hoje Eu tô desistindo Pra sempre De nós E um bom perdedor Aceita que perdeu Sai do meu lugar Me pus no lugar seu E tem tipo Eu me escolhi Com essa vida louca De resenha Quem é doido De pegar o amor E soltar dez esquema Quem é doido Eu Ou melhor eu era Eu vou ficar bem Vai lá pegar Na mão da festa Vai lá pegar Na mão da festa Hoje Hoje Eu tô desistindo Pra sempre De nós E um bom perdedor Aceita que perdeu Sai do meu lugar Me pus no lugar seu Entendi Por que Não me escolheu Luiz The Best Bora Truvar Consolê que cê vai Eu só tenho a boca Pra dar beijo Lá tem boca Com beijo demais Não dá pra concorrer Com essa vida louca De resenha Quem é doido De pegar o amor E soltar dez Quem sabe jogar a mão Não dá pra concorrer Consolê que cê vai Eu só tenho a boca Pra dar beijo Lá tem boca Com beijo demais Não dá pra concorrer Com essa vida louca De resenha Quem é doido De pegar o amor E soltar dez esquemas Quem é doido Eu Ou melhor eu era Eu vou ficar bem Vai lá pegar Na mão da festa Pega na mão da festa E só vai Vai lá pegar Na mão da festa Só queria o cheiro dela No meu travesseiro E esse é conhecido Te olhando Seminua No meu celular Dezum naquela marca Que minha boca fez Aí dedo coçou Pra te acionar Outra vez Bebê Já tô dentro do carro Mandando um áudio Escutar Sem ninguém Tá do lado Princesa Você despartilha o vermelho Amei o palmo do meu corpo Faz minha cama ver estrela Bora em Barça e Estrela Quero seu caro Lina e Guerreira No meu travesseiro Hoje enquanto homem É que 250 Aurora Isso é deboche Esquece É do seu caro Lina e Guerreira Não é pra me ser Hoje enquanto homem É lua Cê não para É naquela sua versão Que não vale nada Dezis nada Ninguém mandou Cê dá um show de amor Na minha amanda Acho que tem saudade Das maldades Que cê faz sem pudor Ninguém mandou Ninguém mandou Bebê já tô dentro do carro Mandando um áudio Escutar Sem ninguém Tá do lado Princesa Você despartilha o vermelho Amei o palmo do meu corpo Faz na cama Vê estrela Vambora em Barça Espeito Quero seu caro Lina e Guerreira No meu travesseiro Hoje enquanto homem É lua Cê não para É naquela sua versão Que não vale nada Dezis nada Vambora em Barça Espeito Quero seu caro Lina e Guerreira No meu travesseiro Hoje enquanto homem É lua Cê não para É naquela sua versão Que não vale nada Precisada Vambora em Barça Espeito Quero seu caro Lina e Guerreira No meu travesseiro Hoje enquanto homem É lua Cê não para É naquela sua versão Que não vale nada Precisada Ninguém mandou Cê dá um show de amor A minha malandragem Tem saudade Das maldades Que cê faz Sem pudor Ninguém mandou Ninguém mandou Vambora em Barça Espelho Hoje aqui Quero o cheiro dela No meu travesseiro Caroleira Herrera Bebê Esse aí marca Esse marca Tem carinha de bebê Só que faz direitinho Na bio do Insta Diz que ela tá fazendo dom Mas quem vê Acha que ela ainda Tá no ensino médio Gostosa Curso da baixinha Do cabelo longo E a história Sempre a mesma Quanto chega nos rotecos Quantos anos cê tem E cadê sua identidade Aqui só pode entrar Quem é maior de idade É ligando o povo Duzentos e cinquenta aurora Isso é demócio Esquece Tudo que as grandonas faz Ela prova sem roupa Do quarto pra dentro Que tamanho é documento Tem carinha de bebê Mas sabe fazer Tudo que as grandonas faz Ela prova sem roupa Do quarto pra dentro Que tamanho é documento Você não tá entendendo A bum 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 box Batendo a bum 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 Dela descendo Ela tem carinha de bebê Mas entre quatro paredes Ela sabe o que faz Faz um regaço Bebeu É assim ó Quantos anos cê tem Cadê sua identidade Aqui só pode entrar Quem é maior de idade É ligando o povo Que tamanho é documento Que tamanho é documento Tem carinha de bebê Mas sabe fazer Tudo que as grandonas faz Ela prova sem roupa Do quarto pra dentro Que tamanho é documento Você não tá entendendo A bum 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 box Batendo a bum 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 Dela descendo É Você não tá entendendo A bum 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 box Batendo a bum 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 Dela descendo Tem carinha de bebê, né? Ela sabe o que faz Foi batida no carro, arreou bateria Medi o Uber, só tinha motinha O capacete deixou meu cabelo todo bagunçado Peguei a fila dobrando a esquina E na minha vez, que raiva, ingressa esgotada E pro meu azar tava quente a cerveja Pra piorar, passei a mão no bolso Cadê minha carteira? F-250 Aurora, isso é demócio Esqueça! A lua, desfaz dessa mantinha que cê fez Desamarra a boca do sapo Depois que a gente não deu certo Tá dando tudo errado O alô ex Desfaz dessa mantinha que cê fez Desamarra a boca do sapo Depois que a gente não deu certo Tá dando tudo errado Com vocês Guilherme Menudo Alô São Paulo Alô Henrique e Diego Daquele GD Chegou a nossa hora, hein? Obrigado Essa é brava, hein? Que louva, cara Que louva, hein? Que louva, faz uma volta com os homens E lá me perguntou Assim, ó Aparei pro tizinho de zampão E pro meu azar dava quente a cerveja Pra piorar, passei a mão no bolso Cadê minha carteira? Saí chutando lata Faço um carro de lixo E dá um banho Desfaz da água Tudo da lixo Alô Henrique e Diego Desfaz dessa mantinha que cê fez Desamarra a boca do sapo Depois que a gente não deu certo Tá dando tudo errado Alô Henrique e Diego Desfaz dessa mantinha que cê fez E desamarra a boca do sapo Depois que a gente não deu certo Tá dando tudo errado Alô Henrique e Diego Desfaz dessa mantinha que cê fez Desamarra a boca do sapo Depois que a gente não deu certo Tá dando tudo errado Alô Henrique e Diego E na Bíblia no tramo Pra quem eu tava trocando ideia E no outro dia eu sumi Foi mal aí Com quem eu marquei de dar rolê E depois desapareci Desculpa aí É que tinha alguém Eu mandava embora Mas me arrependi Era um vai e vó E o trabalho de dois passos É de 250 aurora Isso é deboche Esquece Agora é oficial Já pode dar em cima de mim Dessa vez terminal Não vejo em antes Mas tô pronto pra ninguém de mim Agora é oficial Já pode dar em cima de mim Dessa vez terminal Dessa vez terminal Não vejo em antes Mas tô pronto pra ninguém de mim Quem dá-me quiser Tô aqui Não desiste de mim É quem dá-me quiser Tô aqui Não desiste de mim Pode dar em cima de mim Agora é oficial, bebê Chama-se Chama do direct É que tinha alguém Eu mandava embora Mas me arrependi Era um vai e vó Eu tava iludido Mas passou B.J. Luís de Best Bora truvar Agora é oficial Já pode dar Cima de mim Dessa vez terminal Não vejo em antes Mas tô pronto pra ninguém de mim Agora é oficial Já pode dar em cima de nós Dessa vez terminal Não vejo em antes Mas tô pronto pra ninguém de mim Agora é oficial Já pode dar em cima de mim Já pode dar em cima de mim Dessa vez terminal Não vejo em antes Mas tô pronto pra ninguém de mim Quem dá-me quiser Tô aqui Não desiste de mim Quem dá-me quiser Tô aqui Chama! Tchau! 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 Tomando um protagrupe em tudo e em todos Menos ele mesmo Mas a vida e o coitado do destino não tem culpa O destino que nos separou Tem nome CPF e é ladrão de amor Daqueles que se piscam o olho E quando vê tá sem, é profissional E amar alguém que já tem alguém O destino que nos separou Tem nome CPF e é ladrão de amor Daqueles que se piscam o olho E quando vê tá sem, é profissional E amar alguém que já tem alguém A culpa é toda a sua dente, mas ninguém Cê já viu aquele cara com o celular no ouvido Com o outro dentro aqui, ó Só ouvir os altos de centímetros Manda a multa que eu pago, pessoal É nesse boteco de porta de lata Que a lata do carro vai ter medo Usar o palante batendo bem alto F-250 Aurora Isso é deboche Esquece Vai demais Eu no meio do feteiro O dedo no ouvido Ouvindo se amam de um zágio pra trás Vai demais Saber que essa boca que falou isso tudo Hoje me mandou pra casa do caralho Se nasce mais um bebo de rua Que vai viver na loucura O chato do sono tal Colecionador de multa Se nasce mais um bebo de rua Que vai viver na loucura O chato do sono tal Colecionador de multa Ah, tô colecionando muito sentimento, viu? B.J. 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 Luiz The Best Bora truvar Vai demais Eu no meio do feteiro O dedo no ouvido Ouvindo se amam de um zágio pra trás Vai demais Saber que essa boca que falou isso tudo Hoje me mandou pra casa do caralho Se nasce mais um bebo de rua Que vai viver na loucura O chato do sono tal Colecionador de multa Nasce um bebo de rua Que vai viver na loucura O chato do sono tal Colecionador de multa O chato do sono tal Colecionador de multa O chato do sono tal Colecionador de multa Eu não me arrependo, mas eu não recomendo, viu, gente? Eu tô acompanhando a má companhia Eu tô me apegando a uma desapegada E sei que algo sério com alguém assim É o mesmo que nada Mas como é que nega um trenzão desse na cama Que veja que morde arranha pra marcar É de 250 aurora Isso é doiboxe Esquece! Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Não vale nada, mas eu encaro Em qualquer hora Só sem falar Mas como é que nega um trenzão desse na cama Que veja que morde arranha pra marcar AJ, Luiz The Best Bora Truva Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Eu não me arrependo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto